Você pediu o DNA porque você acha que o pai do teu neném... Eu tenho 100% certeza. 100%? Que é o Manuel. 100% certeza que ele é o pai. Manuel. É. Mas você, além do Manuel, você namorou um cara lá do Rio Grande do Sul, amado? Eu tive um rolo com esse rapaz. Hã? Eu tive um rolo. Você fez que nem a Valentina. A Valentina tem uma namorada lá no Rio Grande do Sul, do antes. Eu tive um rolo com esse rapaz. Só que, quando eu falava pra ele, assim, ó. Eu tenho certeza 100% que ele é o pai. Você namorava os dois, então? Não, bem assim. Quando eu fiquei com o Manuel, eu estava ficando com o gaúcho. Você largou do gaúcho? Isso. Pra ficar com o Manuel? Não, vem ficar não. Eu sempre venho pra casa também. Nossa história de hoje rolou na cidade vizinha de Atibaia. Ali, vivia uma jovem mamãe de duas filhas adolescentes e, então, com quase 30 anos, a doce e romântica Miriam. Tudo começou há três anos, quando nossa heroína se inscreveu no tal site que proporciona encontros e namoros. A garota conheceu o carinha de farroupilha no Rio Grande do Sul. Eles tinham namoro virtual, mas a Miriam não se conformou. Viria um contato presencial, como se diz hoje, e foi pro sul conhecer o cara. O namorado gaúcho de nossa mocinha se chama Edrigo. Tia Miriam tentou resistir, tentou pouco, pois logo caiu nos lençóis do tal Edrigo. E da Butchaca na Butchaca, dias e dias seguidos, até a Miriam se partar com o gaúcho e ter vontade de voltar pra Atibaia pra fazer novos contatos. E ela já tinha alguém em mente, um cara do site já há cinquentão. Pois um tempão, ela frequentou a casa do Manuel nos fins de semana, sem o Edrigo saber. Mas o Manuelão sabia do gaúcho, porque quando o calor da Bacurinha pedia o friozinho do Rio Grande do Sul, a Miriam viajava pra lá e não queria nem saber. E com o ponto rala e rola, claro que um dia a Miriam buchou, né mano? Pelas contas dela, o filho é do Manuel. Ele duvidou, mas prometeu assumir se for dele mesmo. O Edrigo também quer assumir, mas a Miriam acha que não é dele e não deixa. Mas agora, ela quer parar de enrolar os dois. O inocente do Luiz Guilherme só tem o nome da mãe no registro. Aí a Miriam chutou o pau da barrada, pediu dele aqui no programa e promete espregar o resultado na cara dos dois, quando provar que está correta. Bom, se vai ter moral pra isso, saberemos num minutinho, porque o resultado do exame de Daniá chegou. E quem aluncia é você, meu filho. A play? Ele é o pai. Ele é o pai. Ele é o pai. Ele é o pai. Ele é o pai.